Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam tudo bem. Pessoal, eu vou mostrar aqui pra vocês como que ficou meu armário depois de pintado, mas primeiro eu vou colocar pra vocês ver o processo que eu fiz com a tinta branca que eu comprei. Ficou semi novo meu armário, porque ele é de madeira, madeira reforçada, daí eu tinha dó de dar fim nele, aí eu pintei ele, ó, ficou bem bonitinho, ficou parecendo novo. Eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz pra pintar, e aí se vocês gostar, deixa o seu joinha aí, comenta o que vocês achar no vídeo, e se você não é inscrito, se inscreve no meu canal. Um abraço a todos vocês, então vamos lá, vou mostrar pra vocês como que ficou. Ó que jeito tá o armário, eu já tirei esses coisinhos daqui, vou deixar só assim, vou dar uma limpadinha aqui em roda, lixar, aí ó, e vou pintar ele, que tá bastante encardido. E a pia também, ó a pia também que ajeitar, bem encardido, eu tenho que tirar ainda essas coisinhas, que vem aqui dela, eu não tirei ainda, vou pintar o armário primeiro, depois eu tiro. Eu vou passar a tinta aqui agora, eu já passei a primeira mão, agora eu vou passar a segunda, porque a primeira mão eu passei sem, sem mostrar pra vocês, porque senão ia ficar muito longo. Agora eu vou passar a segunda mão. Eu quero que ele fique branquinho, porque ele tá muito amarelo. Ui, tô derrubando tinta. A primeira mão não ficou muito bom, não, a segunda fica melhor. Antes de passar a tinta, tem que lixar a madeira. Depois, depois passa a primeira mão, aí na segunda mão que vai ficar mais bom. Vai ficar branquinho mesmo. Tô achando que a segunda mão tá dando mais um tom de aparência branca do que a primeira. A primeira só quis tampar um pouquinho. Deixei a tinta aqui embaixo, pra não ter perigo de eu cair, derrubar a tinta. Senão, derrama tudo. E esse cair, cantinho, que cai de tinta, não sei, vira lá mesmo. Vira lá mesmo, perde o cor de tinta, né? E a Vitória trata ela de mãe, não? A Vitória trata ela de mãe, mas só que ela não chama o pai de pai. O que é? O pai ela chama de vô. Mas a Abigail, ela já chamava de mãe, porque diz que quando a mulher do meu irmão... Trabalhava, já deixava a Vitória com ela, ela acostumou, desde pequenininha, chamar ela de mãe. Nossa, agora que eu tô vendo que tá branquendo. Tá branco do branco, amor. Bonitinho, deixa eu dar um pause na câmera ali, pra não ficar tão longo. Pause, isso aqui é pausa, deixa eu pegar já. Será? Vai pintando, vai pintando. Ah, é bom, rindo. Deixa eu mostrar aqui. Ó, a tinta tá aqui nesse potinho aqui, só que eu deixo no baixo aqui pra mim não derrubar. Vai ficar bonitinho agora. Vai tampar tudo encardido. Vai tampar tudo encardido. Vai tampar tudo encardido. oi ai derrubbei sobrar o pintar mesa também Vai ficar bonitinho, vai tampar tudo encardido, um pouco é a tinta que saiu também, protejou a madeira, não é tão encardido. É, fica bonito daí. Pessoal, olha pra vocês verem que já ficou depois de pronto, agora essas tintas que tem ali no vidro ali, eu vou tirar com a esponja container. Olha pra vocês verem depois de pronto que já ficou. Se eu for daqui, o brilho é tanto que ficou tão brilhoso que ficou bem bonito mesmo, bem branquinho. Quer ver a pia? Olha a pia, ficou bem bonito. Olha a sujeira da minha cadeira também pra me limpar, mas isso aí é de menos. Olha pra vocês verem que bonito que ficou. Agora eu vou ter que tirar essa sujeira aqui com o thinner. A minha mão também, eu vou limpar com o thinner. Então é isso, pessoal. Depois, a hora que tiver tudo pronto, eu mostro o restante. Pessoal, eu vou mostrar pra vocês aqui como que eu tiro essas manchas, só que pra quem não quer deixar mancha, cola um durex aqui, daí na beira aqui não fica mancha. Ó, acho que dá pra ver, né? Aí eu coloco o thinner no... No coninho... E passo aqui pra tirá-lo. Por fora eu já tirei, agora tá tirando por dentro. Ó, sai toda a tinta do vidro. Não fica uma mancha de tinta seca, se for tinta óleo, tinta esmalte. Agora outra tinta é a base de água, daí é com água que tira. Olha, saiu tudo aqui, ó. Com a mesma coisa que não tivesse nem pegado tinta. Só que quem tem aqueles durex pra colar, cola aqui na beira do vidro, que daí não muda. Daí não precisa estar limpando depois, né? Mas eu, como não comprei o durex, aí eu tiro assim. Aí, ó, ficou limpinho. Bom, é só pôr as coisinhas aqui. Ó, pra vocês verem, saiu tudo, ó. Ficou limpinho. Ó, aqui tem um restinho por dentro, mas eu vou tirar também. Ó, sai tudo. Deixa eu pôr a gotinha. Esse tiner aqui é bom pra limpar a janela de vidro também. Ó, ficou limpinho. Olha que brilho que dá. Vou limpar o outro. Agora vocês já viram como que eu faço e daí eu vou... mostrar só o acabamento depois. Aí eu vou limpar esses botãozinhos também e depois eu mostro. Ó, pessoal, serviço finalizado. Tirei tudo já os sujeiros aqui desses coisinhas aqui. Passei tiner pra tirar. Deixei tudo bem limpinho. Só falta limpar o chão. Ó, bagunça no chão. Vou ter que passar tiner também pra tirar. Mas ficou bonitinha. Olha a bagunça que eu fiz no chão, ó. Eu vou ter que limpar agora de roubar a sujeira aqui que eu lixei a pia pra poder pintar. Ó o armário que já ficou. Ficou bonitinho também, ó. Tudo bem limpinho, ó. Tá até brilhando, ó. Pra vocês verem. Ó. Veja. Ó. O brilho da lâmpada, mas ele ficou bem limpinho. Aquelas manchas que tinha tampou tudo. Aí, ó. O vidro eu tirei tudo das tintas que tinham ficado ali. Agora tá pronto o serviço. Então é isso, pessoal, que eu queria mostrar pra vocês. Beijo e até o próximo vídeo. Se você gostou do meu serviço, deixa o seu joinha. E comenta o que você achou aí. E compartilha esse vídeo com os teus amigos. E se você não é inscrito, se inscreve aí no meu canal pra me ajudar. Beijo e até o próximo vídeo.